Tia, eu exijo que a senhora me diga agora quem é a minha mãe. Não saio daqui sem uma resposta. Quem é a minha mãe, tia Pérola? Eva, eu não sei. Eu não tenho como responder uma coisa dessa. Eu não acredito, eu não acredito. Bebês não caem dos céus. Serranias é uma cidade minúscula. Alguma outra mulher ficou grávida e deu a criança para a senhora. Quem é essa mulher? Quem é a minha mãe, tia Pérola? Eu sei, eu garanto para você que você não vai ganhar nada com isso, Eva. Tenho direito de saber. Eva, por favor. Da onde eu vim? Quem é o meu pai? Que sangue é esse? Eva, por favor, querida, para, para. A senhora me conhece, eu não vou descansar até descobrir. Por favor, por favor, me solte, querida, por favor. Eu não vou descansar.